Na noite de ontem, dia 4, houve a estreia novamente da novela Os 10 Mandamentos, nova temporada, e a Record teve um bom resultado, aumentou em 56% a sua audiência. Nos dados consolidados aqui em São Paulo, a Record conseguiu conquistar o segundo lugar isolado com média de 19 pontos, na faixa das 8h35 até as 9h55, horário em que a novela, o primeiro capítulo da segunda temporada, foi exibido. Isto representa, de fato, 56% no comparativo com a estreia da primeira temporada da novela, que aconteceu em março de 2015, no ano passado, e foi sucesso de crítica e público no ano de 2015. A trama, que é escrita pela Vivian de Oliveira, com a direção de Alexandre Avancini, continua na mesma direção e na mesma autoria, também aumentou em 70% no comparativo com a segunda-feira passada, quando estavam sendo apresentados, reapresentados, outros produtos bíblicos, que a Record costuma levar ao ar. Foi registrado aí um aumento de 11 pontos na segunda-feira passada e 19 pontos agora nesta segunda-feira, dia 4. No Rio de Janeiro também, que é um mercado bastante importante para o mercado televisivo e publicitário, a novela registrou 21 pontos, melhor do que em São Paulo, e também consolidou o segundo lugar isolado, representando aí 50% na audiência no comparativo com a estreia da primeira temporada, quando registrou, no ano passado, 14 pontos na média. Hoje, a Record apresenta o segundo capítulo de Os Dez Mandamentos. E o Tutube continuará ligado nas audiências das TVs, principalmente da Record, na qual a gente está sempre publicando aqui no nosso blog. Fique ligado, tutube.com.br. Um abraço!